Tu Vais Me Dizer Tu Vais Me Dizer Tu Andas Fazendo Na Rua Fora De Hora Sem Me Avisar Tu Vais Me Dizer, Vais Me Confessar Se Eu Descubro Ser A Morte Certa Tu Vais Me Parar Tu Vais Me Dizer, Vais Me Confessar Eu Vou-Me Embora Vou Dar-te Adeus Muitas Saudades Vou Levar Dos Olhos Teus Eu Vou-Me Embora Vou Dar-te Adeus Muitas Saudades Vou Levar Dos Olhos Teus Voltarei um dia Com Orgulho e Alegria Para sempre em paz Dos Teus Braços Não Me Afastarei Jamais Nunca Mais Eu Vou-Me Embora Vou Dar-te Adeus Muitas Saudades Vou Levar Dos Olhos Teus Sofro Tanto Sofro Tanto A Saudade De Um Amor Que Foi, Que Foi Embora Minha Vida Foi Um Sonho Encantador Que Despertou Agora Sofro Tanto A Saudade De Um Amor Que Foi, Que Foi Embora Minha Vida Foi Um Sonho Encantador Que Despertou Agora Pra Que Sofrer Pra Que Chorar Se Pra Viver Precisa Se Amar Nosso Destino Nosso Destino É Simular Pois É Um Mistério Desvendar Como É Que Não Sofro Tanto A Saudade De Um Amor Que Foi, Que Foi Embora Minha Vida Foi Um Sonho Encantador Que Despertou Agora Já Estou De Volta Para Nunca Mais Me Afastar Do Teu Lar Muitas Saudades Eu Senti Pelo Teu Amor Muito Sofri Já Estou De Volta Para Nunca Mais Me Afastar Me Afastar Do Meu Lar É Certo O Ditado Que Diz Que A Maior Felicidade Só Se Consegue Encontrar Onde Se Deixo Saudade Cada Segundo Que Passa Aumenta A Minha Paixão Destruindo Meu Coração Já Estou De Volta Para Nunca Mais Me Afastar Do Meu Lar Muitas Saudades Eu Senti Pelo Teu Amor Muito Sofri Já Estou De Volta Para Nunca Mais Me Afastar Do Meu Lar Já Estou De Volta Para Nunca Mais Me Afastar Do Meu Lar Já Estou De Volta Para Nunca Mais Me Afastar Do Meu Lar Já Estou De Volta Para Nunca Mais Me Afastar Do Meu Lar Já Estou De Volta Para Nunca Mais Me Afastar Do meu lado já estou de sol Já para nunca mais me afastar